Sejam todos bem-vindos a essa Casa de Leis. Sessão ordinária do dia 11 de outubro de 2017. Havendo número regimental, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente. Boa noite a todos. Projeto de Lei nº 146, Autoria Poder Executivo, dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 2.143, de 2017 e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação. e a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização opinaram conjuntamente pela favorabilidade da matéria. De igual modo, a Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos opinam pela favorabilidade da matéria. Projeto de Lei nº 149, 2017, Autoria Poder Executivo, Dispõe sobre, altera as leis municipais nº 1.147, 2005 e 1.380, de 2009, relativas à estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Cordeiro e da outras providências. Mensagem 51, 2017, referência à alteração na estrutura administrativa do município. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Cordeiro, dirijo-me a vossas excelências para encaminhar o incluso projeto de lei que altera as leis municipais nº 1.147, 2005 e 1.380, de 2009, relativas à estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Cordeiro e da outras providências. O município de Cordeiro tem enfrentado diversos obstáculos de toda a ordem, principalmente com relação à sua gestão financeira, diretamente atingida pela atual crise econômica, que reduziu significamente as receitas municipais, agravadas pelos milhões de reais em dívidas, assumidas e não honradas por gestões passadas. Como já é do conhecimento dos novos vereadores, foi editado o Decreto nº 101, de 2017, que tem por objetivo implementar importante contingenciamento das despesas municipais, não obstante as medidas já tomadas até então. O presente PL pretende cumprir as determinações da destacada norma no sentido de reduzir gastos com a máquina administrativa municipal. Objetivamente, busca estabelecer um limite na remuneração dos servidores ocupantes de cargo efetivo investidos em cargos em comissão. Há de ser lembrado que, por interpretação das leis municipais, nº 1.147, 2005 e 1.380, 2009, hoje, tais servidores acumulam integralmente ambas as remunerações dos cargos efetivo e comissionado. Com a proposta legislativa, haverá redução das despesas correspondentes à nomeação dos referidos servidores, mantendo retribuição pecuniária, proporcional à relevância e responsabilidade dos mencionados cargos comissionados, muitos responsáveis por funções que atendem aos órgãos de controle interno e externo, como tribunais de contas, Ministério Público, Poder Judiciário e Legislativo. Tais servidores representam o eixo de funcionamento da administração municipal e, naturalmente, merecem retribuição pecuniária proporcional às suas responsabilidades. No entanto, neste momento de ajuste, há a necessidade de readequação da respectiva remuneração. Quanto ao valor atribuído ao símbolo CC8, correspondente aos cargos comissionados de diretores especializados, hoje destinados ao atendimento da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, Secretaria de Serviços Públicos, bem como ao cargo de procurador jurídico do Instituto de Pensão, Aposentadorias e Benefícios do Município de Cordeiro, segue a mesma lógica de contingenciamento, que orienta no sentido da redução das despesas correntes. No que diz respeito ao cargo de controlador geral do município e à necessidade de sua conversão à categoria de agente político, é evidente que as atribuições respectivas vêm merecendo maior atenção nos últimos anos, haja vista o advento de inúmeras normas de controle das receitas e despesas públicas, o que insere o cargo dentre os principais na execução das políticas municipais. Ademais, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro vem destacando a necessidade de valorização e estruturação dos órgãos de controle interno, o que reforça a necessidade da alteração proposta. Por ora, contando com a compreensão dos ilustres vereadores, as modificações se apresentam de extrema necessidade para a viabilização do alcance dos objetivos propostos. Com certeza, os senhores vereadores estão conscientizados quanto à importância das medidas propostas no projeto de lei em anexo, para a qual solicitamos especial o regime de urgência. Envio a presente mensagem ao tempo em que renova o manifesto de destinta consideração e iníme o apreço. Luciano Ramos Pinto, prefeito e excelentíssimo Eliel Cidias Mendes, presidente da Câmara Municipal de Cordeiro. Projeto de Lei 149.2017. Altera as leis municipais nº 1147.2005 e 1380.2009, relativas à estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Cordeiro e da outras providências. O prefeito municipal de Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro, faça o saber que a Câmara Municipal aprovou e seu nome sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Altera o artigo 47 da Lei Municipal nº 1147.2005, que passa a vigiar com a seguinte redação. Artigo 47. O servidor municipal, ocupante de cargo efetivo, inclusive os cedidos por outros órgãos ou entes públicos, e investido em cargo em comissão nas funções de agente administrativo, deverá optar exclusivamente pela remuneração do cargo comissionado ou pela remuneração do cargo efetivo, acrescida de 50% do valor correspondente à remuneração do cargo comissionado. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no capítulo deste artigo ao servidor investido em cargo com funções de agente político, podendo este perceber a remuneração de ambos os cargos integralmente. Parágrafo 2º. O servidor, optante pela remuneração exclusiva do cargo em comissão, deverá ter como base para seu desconto previdenciário os vencimentos correspondentes ao seu cargo efetivo. Artigo 2º. O cargo de controlador-geral do município passa a natureza de agente político. Artigo 3º. Fica alterado o valor do símbolo CC8, passando de R$ 3.200,00 para R$ 2.900,00. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de outubro de 2017, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 11 de outubro de 2017, Luciano Ramos Pinto, Prefeito. Projeto de Lei nº 150, 2017. Autoria, Poder Executivo. Dispõe sobre altera o valor atribuído ao símbolo CC9, instituído pela Lei nº 2103, de 2017. Mensagem 52, 2017. Cordeiro, 11 de outubro de 2017. Excelentíssimo, Sr. Vereador Presidente, Excelentíssimos, Senhores Vereadores. Temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência o incluso projeto de lei que solicita a autorização para o Poder Executivo realizar supressões em despesas fixas, visando o controle dos gastos públicos. Não é segredo que o município de Cordeiro vem passando por séria crise financeira, resultado não só da conjuntura do país, que tem gerado queda significativa das receitas municipais, mas, principalmente, pelo déficit acumulado das últimas gestões. Vários fatores têm causado sério desequilíbrio, tanto para o atual cenário, quanto para as perspectivas que se projetam. São sentenças judiciais que têm garantido, além de créditos acumulados e não pagos, enquadramento de direitos a determinadas categorias de servidores com impacto financeiro jamais suportado pela municipalidade, num só momento. São dezenas, talvez centenas, de precatórias judiciais e requisições de pequeno valor, que representam créditos contra o erário municipal, também com impacto exorbitante. Remuneração não paga os servidores ativos e inativos correspondentes a exercício passado, que envergonha o município perante seus colaboradores. Dívidas previdenciárias com regime próprio, PANC, que ultrapassa 7 milhões de reais e muito mais. Apesar de buscar incessantemente todos os meios de manter a lisura e regularidade com as obrigações financeiras, principalmente as de custeio, cada mês tem tornado desgastante, dramática e imprevista a manutenção da máquina administrativa municipal. Por tais razões, várias são as medidas promovidas, visando o controle das finanças públicas, sendo o presente projeto uma entre tantas, apesar de não ser motivo de orgulho quanto ao resultado esperado, que, a fora contenção de despesas, compromete a remuneração do procurador-geral e três assessores jurídicos do município, o que poderá defragar processo desmotivador, eis que pode ser entendido como desvalorização da categoria, já tão escassa de profissionais com formação e experiência na área pública. Contudo, mesmo com a manifesto orientação de futura realização dos cortes, ora promovidos, inclusive o que toca a presente proposição, a responsabilidade e a austeridade no trato das contas públicas devem prevalecer. Diante de todos esses relevantes motivos e de legalidade, levamos ao conhecimento desta Igreja Casa Legislativa, onde esperamos e aguardamos que os nobres vereadores apreciem e aprovem o projeto, ora apresentado, com a dispensa dos interstícios regimentais. Com a certeza, os senhores vereadores estão conscientizados quanto à importância das medidas propostas no projeto de lei em anexo, para a qual solicitamos especial regime de urgência. Firme no propósito de sempre contribuir correta a condução de nosso município, renova os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luciano Ramos Pinto, prefeito, excelentíssimo Eliel Sirias Mendes, presidente da Câmara Municipal de Cordeiro. Projeto de Lei nº 150, de 2017. Altero o valor atribuído ao símbolo CC9, instituído pela Lei nº 2103, de 2017. Prefeito Municipal de Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro, faça o saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 8º da Lei nº 2103, de 2017, faça a vigiar com a seguinte redação. Artigo 8º. Fica definido o valor de R$ 3.450, para a remuneração dos cargos em comissão de índice CC9. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de outubro de 2017, revogadas às disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 11 de outubro de 2017, Luciano Ramos Pinto, prefeito. Projeto de Lei nº 148, Autoria Mesa Diretora, dispõe sobre, altera o anexo 2º E2A da Lei nº 1240, D22, de março de 2006, modificando os cargos em comissão da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Cordeiro e das outras providências. Projeto de Lei nº 148, de 2017, altera o anexo 2º E2A da Lei nº 1240, D22, de março de 2006, modificando os cargos em comissão da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Cordeiro e das outras providências. A Câmara Municipal de Cordeiro, do Estado do Rio de Janeiro, por seus representantes legais, aprovou a seguinte. Artigo 1º. A presente norma cria cargo comissionado, alterando o anexo 2º E2A da Lei nº 1240, D22, de março de 2006. Artigo 2º. Os cargos comissionados serão nomeados e exonerados por ato próprio do Poder Legislativo, representado por meio do Presidente da Câmara. Artigo 3º. Fica determinada a quantidade de, no mínimo, 5% dos cargos comissionados, função gratificadas, destinadas a servidores efetivos de carreira do Poder Legislativo Municipal, podendo receber os valores acumulativamente, desde que cumpra concomitantemente as duas funções, efetivo e cargo comissionado, função gratificada. Artigo 4º. Os ocupantes dos cargos e comissão são vinculados ao RGPS, regime geral de previdência social, com exceção dos servidores de carreira, que deverão submeter-se à regra do regime próprio de previdência do município de Cordeiro. Artigo 5º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, não implicando em aumento do gasto com o pessoal, como determina a lei de responsabilidade fiscal. Artigo 6º. Fica alterados os anexos 2º E2A. da lei 1.240 de 22 de março de 2006, revogando as leis 1.284 de 2007, 1.340 de 2008, 1.565 de 2010, resolução número 2 de 2010, bem como as disposições em contrário. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Salto das sessões, inserindo como cheque, 10 de outubro de 2017, são os signatários, os ilustres membros da mesa diretora. Elielce Elias Mendes, presidente, Jussara Barrada Cabral Menezes, vice-presidente, Marcelo Marco Duarte da Fonseca, primeiro secretário, Robson Pinto, segundo secretário. Sr. Presidente, meus amérgicos, meus amérgicos, meus amérgicos. Projeto de Resolução nº 63, Autoria Mesa Diretora, dispõe sobre, suspende nos termos do artigo 99, inciso 16, da Constituição Estadual, a execução da Lei nº 1776, de 14 de março de 2013. Projeto de Resolução nº 63, 2017, suspende nos termos do artigo 89, inciso 16, da Constituição Estadual, a execução da Lei nº 1776, de 14 de março de 2013. Faço saber que a Câmara Municipal de Cordeira aprovou, com base no artigo 99, inciso 16, da Constituição Estadual, e promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Observado o critério temporal do artigo 2º desta norma, e com base em parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação deste Poder Legislativo, parecer este, exarado no procedimento interno, nº 846, de 2017, fica suspensa a execução da Lei Municipal, nº 1776, de 14 de março de 2013, declarada inconstitucional, com modulação de efeito por decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo 003-6141-91.20515.8.19.0000. Artigo 2º. Esta resolução entre em vigor na data de 31 de dezembro de 2017, antes para essa modulação de efeito determinada no acordo do processo judicial, citado no artigo 1º. Sala das Sessões, Serino Kubitschek, 18 de agosto de 2017, Elielson Elias Mendes, presidente, Jussara Cabral Menezes, vice-presidente, Marcelo Marco Duarte Fonseca, 1º secretário, Robson Pinto da Silva, 2º secretário. Projeto de Lei nº 141-2017, Autoria Vereadora Fabíola Mello de Carvalho, dispõe sobre criação do meu exame, que corresponde a um link no site oficial da Prefeitura, portal da transparência e um perfil na rede social, divulgando a lista de espera para exames no município. A Câmara Municipal de Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro, por seus representantes legais, aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica assegurado e obrigatória a divulgação da lista de espera para a realização de exames médicos no Sistema Único de Saúde do município. Parágrafo 1º. As informações a serem divulgadas devem conter, no mínimo, o nome do paciente, número de protocolo, data e hora da inserção e unidade, primordialmente, posição na lista de espera. Parágrafo 2º. A lista de espera que trata a seguinte lei deverá ser afixada em local visível do município, além de ser disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Cordeiro. Parágrafo 3º. A pedido do paciente ou a critério da autoridade médica responsável deverá o nome do paciente ser relacionado e identificado apenas por suas iniciais, desde que, logo após suas iniciais, concha o número do cartão SUS. Parágrafo 4º. A divulgação deverá conter a lista de espera geral e a lista de espera em caráter de urgência. Artigo 2º. As informações serão de inteira responsabilidade do Poder Executivo Municipal, devendo atualizar a lista de espera instantaneamente, sempre que houver alteração na disponibilidade dos exames. Artigo 3º. As autoridades responsáveis pelos órgãos e entidades que tratam essa lei indicarão os responsáveis pela inserção dos atos, dados e informações no link Meu Exame, no site da Prefeitura e Portal da Transparência, o nome e o endereço eletrônico para contato. Artigo 4º. A interrupção temporária decorrente de problemas técnicos nos servidores, sistemas e equipamentos próprios ou contratados pela administração para o funcionamento do link Meu Exame deverão ser comprovados por laudo assinado por profissional da área de informática é divulgado no site da Prefeitura até 24 horas após restabelecimento do serviço. Artigo 5º. A execução dos serviços de informação previstos em lei não implicará aumento da despesa devendo o link Meu Exame ser implementado com os meios materiais disponíveis e com o apoio dos servidores existentes no quadro da administração pública direta municipal dos servidores em especial ao setor de tecnologia da informação ou a empresa já contratada para essa prestação de serviço. Artigo 6º. Deverá a administração pública municipal utilizar-se da ferramenta denominada Facebook como instrumento de reforço e maior alcance social das informações publicadas no site oficial da Prefeitura Municipal através do link Meu Exame por força da presente lei. Artigo 7º. A administração pública municipal terá 30 dias para criar o link Meu Exame em seu site oficial e perfil da rede social Facebook ou outra que venha substituí-la e lançar as informações previstas nesta lei. Artigo 8º. Esta lei entrevigou na data de sua publicação. Justificativa. A propositura em tela tem o objetivo de enfatizar a inclusão digital que é a democratização do acesso às tecnologias da informação de forma a permitir a inserção de todos na sociedade da informação. Desta forma, toda a sociedade cordeirense pode ter acesso a informações contendo a data e hora e seu exame no link Meu Exame e assim facilitar seus afazeres pessoais. Embora essas informações sejam publicadas nos locais dos exames e informadas por telefone, entendemos não ser ainda suficiente para que chegue à comunidade como um todo, pois nem todas as pessoas possuem esse acesso. Sendo necessário propormos outras alternativas para que essas informações tão importantes sejam disseminadas e trabalhadas para a melhoria do atendimento de nossa população. Sendo assim, esperamos contar com a costumeira atenção dos nobres pares desta Augusta Casa de Leis para aprovação desta iniciativa. Salto de Sessões, Serenino Kubitschek, 29 de setembro de 2017, Fabíola Mello de Carvalho, vereadora proponente. Projeto de Resolução, número 19, Autoria, vereadora Fabíola Mello de Carvalho, dispõe sobre, concede medalha, mérito esportista, professor Alcimar Sarruf Bittencourt, ao senhor Paulo César Ventura Meirelles. A Câmara Municipal de Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro, por seus representantes legais, aprovou em seu nome, promulga a seguinte resolução. Artigo 1º, concede medalha, mérito esportista, professor Alcimar Sarruf Bittencourt, ao senhor Paulo César Ventura Meirelles, de acordo com a resolução número 28 de 2005, de 17 de outubro de 2005. Artigo 2º, a Câmara Municipal de Cordeiro fará se pedir entregar o referido título em sessão solene. Artigo 3º, esta resolução entrevigou na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Sala de sessões, Sérgio Kubitschek, 11 de setembro de 2017, Fabíola Mello de Carvalho, vereadora proponente. Projeto de resolução número 20, autoria, vereadora Fabíola Mello de Carvalho. Concede medalha ao professor Pedro Américo da Silva ao professor Francisco Laerce Luterbach, Raiker Branco. A Câmara Municipal de Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro, por seus representantes legais, aprovou em seu nome e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º, concede medalha ao professor Pedro Américo da Silva, ao senhor Francisco Laerce Luterbach, Raiker Branco, de acordo com a resolução número 20, de 1991. Artigo 2º, a Câmara do Paulo de Cordeiro fará expedir e entregar o referido do título em sessão solene. Artigo 3º, esta resolução entrevigou na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Sala de sessões, Sérgio Kubitschek, 11 de setembro de 2017, Fabíola Mello de Carvalho, vereadora proponente. Projeto de resolução número 21, autoria, vereadora Fabíola Mello de Carvalho. Concede título de cidadã cordeirense à senhora Gislaine Soares Machado Herdi. A Câmara Municipal do Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro, por seus representantes legais, aprovou em seu nome promulga a seguinte resolução. Artigo 1º, concede título cidadã cordeirense à senhora Gislaine Soares Machado Herdi, de acordo com o artigo 137, letra F do Regimento Interno. Artigo 2º, a Câmara Municipal do Cordeiro fará expedir e entregar o referido título em sessão solene. Artigo 3º, esta resolução entrevigou na data de sua publicação. Sala de sessões, Sérgio Kubitschek, 11 de setembro de 2017, Fabíola Mello de Carvalho, vereadora proponente. Projeto de resolução nº 22, autoria vereadora Fabíola Mello de Carvalho, concede título cidadão cordeirense ao senhor Renan Lima Peixoto, a Câmara Municipal de Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro, por seus representantes legais, aprovou em seu nome, promulga a seguinte resolução. Artigo 1º, concede título cidadão cordeirense ao senhor Renan Lima Peixoto, de acordo com o artigo 137, letra F, do regimento interno. Artigo 2º, a Câmara do Supauro de Cordeiro fará expedir e entregar o referido do título em sessão solene. Artigo 3º, esta resolução entrevigou na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Sala de sessões, seriam como cheque 11 de setembro de 2017, Fabíola Mello de Carvalho, vereadora proponente. Projeto de resolução nº 23, autoria vereadora Fabíola Mello de Carvalho, concede medalha Edgar Rodrigues Luterbach ao senhor Sandro Ricardo Martins Barbosa, a Câmara Municipal de Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro, para os seus representantes legais. Aprovou em seu nome promulga a seguinte resolução. Artigo 1º, concede medalha Edgar Rodrigues Luterbach ao senhor Sandro Ricardo Martins Barbosa, de acordo com a resolução nº 240, 1991. Artigo 2º, a Câmara Municipal de Cordeiro fará expedir e entregar o referido do título em sessão solene. Artigo 3º, esta resolução entrevigou na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. a Câmara Municipal de Cordeirol de Cordeirol que 정말 Projeto de resolução número 46, autoria, vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca, que dispõe sobre, concede medalha ao professor Pedro Américo da Silva, ao professor Bruno da Silva. Projeto de resolução número 47, autoria, vereador Tiago Macedo dos Santos, dispõe sobre, concede título de cidadão cordelense ao senhor José Manuel da Silva Miranda. Projeto de resolução número 48, autoria, Mário Antônio Barro de Araújo, dispõe sobre, concede medalha ao professor Pedro Américo da Silva, professora Maria Cristina Fernandes Serafim. Projeto de resolução número 49, autoria, Mário Antônio Barro de Araújo, dispõe sobre, concede título de cidadão cordelense ao senhor Maicon de Assis Magalhães Dias. Projeto de resolução número 50, autoria, vereador Mário Antônio Barro de Araújo, dispõe sobre, concede título de cidadão cordelense ao senhor Elisabeth de Oliveira Linhares Correia. Projeto de resolução número 51, autoria, vereador Tiago Macedo dos Santos, dispõe sobre, concede medalha ao mestre postista, professor Simar Saúl Bittencourt ao senhor Maicon da Silva Oliveira. Projeto de resolução número 52, 2017, autoria, Tiago Macedo dos Santos, dispõe sobre, concede título de cidadão cordelense à senhora Maria da Glória Ferreira. Projeto de resolução número 53, 2017, autoria... Projeto de resolução número 58, 2017, dispõe sobre, concede título de cidadão cordelense ao senhor Maria de Lourdes Oliveira dos Santos. Todos esses projetos, senhor presidente, foram lidos na sessão anterior e todos eles estão com parecer favorável da comissão de condição, justiça e redação. Temos aqui um projeto, vereador não se encontra presente. Projeto de resolução, autoria, vereador Robson Pinto da Silva, dispõe sobre, concede título de cidadã cordelense à senhora Josileia Pereira da Silva. A comissão de condição, justiça e redação, opina pela favorabilidade da matéria. Projeto de resolução número 62, autoria, vereador Robson Pinto da Silva, dispõe sobre, concede medalha ao professor Pedro Américo da Silva, o professor Tiago de Paiva Menezes. A comissão de condição, justiça e redação, opina pela favorabilidade da matéria. Indicação 338, 2017. Indico à mesa diretora, licenciado o regimento interno desta colheira da Casa Legislativa, que seja solicitada ao excelentíssimo senhor prefeito de cordeira, doutor Luciano Ramos Pinto, que através do seu setor competente, viabilize que a máquina passe na rua Roberto Carlos Viana, bairro Manancial, fazendo a manutenção da mesma, justificativa. A presente indicação vem atender a pedido dos moradores da referida rua, pois a preocupação dos mesmos é que encontra-se com muito buraco, causando risco de acidente para as pessoas e carros que transitam no local, e quando chove muita lama, causando transtornos para os munícipes. Por essa razão, a importância do atendimento desta solicitação. Sala das sessões, 6 de junho de 2017. Portuoso de Fátima da Conceição Lopes, vereador proponente. Indicação 362, de 2017. Indico à mesa diretora, licenciada no regimento interno desta colheira da Casa Legislativa, que seja solicitada ao excelentíssimo senhor prefeito de cordeira, doutor Luciano Ramos Pinto, que através do seu setor competente, viabilize que a máquina passe na rua Perpétuo Joaquim Macedo, antiga rua do Matadouro, bairro Centro, fazendo a manutenção da mesma e colocando o saibro. Justificativa. A presente indicação vem atender a pedido dos moradores da referida rua, pois a preocupação do mesmo é que encontra-se com muito buraco, causando o risco de acidente para as pessoas e carros que transitam no local, e quando chove muita lama, causando transtornos para os munícipes. Por essa razão, a importância do atendimento desta solicitação. Sala das sessões, 19 de junho de 2017, fortuoso de fato da Conceição Lopes, vereador proponente. Indicação número 500 de 2017. Indico à mesa diretora, licenciado no regimento interno desta colheira da Casa Legislativa, que seja solicitada ao excelentíssimo senhor prefeito de cordeira, Luciano Ramos Pinto, que viabilize junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Cordeiro, as devidas providências, para que sejam providenciados os serviços de limpeza urbana, como capina, roçada e retirada de entulhos na rua Becharamus, no bairro Sumaré. Justificativa. A indicação justifica-se em função de erradicar proliferações de vetores e surgimento de doenças infectocontagiosas, além de propiciar uma melhor qualidade de vida aos moradores. Na certeza de obter a atenção e a eficaz execução da demanda por parte do setor competente da Prefeitura Municipal de Cordeiro, esperamos ter, com a brevidade que possa ser aplicada, a execução da intervenção, uma vez que é de grande interesse social. Sala de sessões, senhor Nucubixeque, 12 de setembro de 2017, Fabiola Mello de Carvalho, vereadora proponente. Indicação 509, 2017. Indico à mesa diretora, licenciado no regimento interno desta colheira da Casa Legislativa, que seja solicitada ao excelentíssimo senhor prefeito de cordeira, senhor Luciano Ramos Pinto, junto à secretaria competente, estudos preliminares que viabilizem a possibilidade de entrega do título de posse definitivo aos moradores do bairro manancial. Justificativa. A presente propositura visa regularizar a situação dos terrenos dos moradores do bairro manancial, considerando que é de conhecimento de todos que aquela área é uma área do Estado. Acredito que, juntamente com os órgãos competentes, podemos fazer um levantamento para entregar os títulos de posse aos moradores do manancial, pois assim os moradores poderão dar entrada na escritura e legalizar seu imóvel. Sala das sessões, senhor Nino Kubitschek, 10 de setembro de 2017, Robson Pino da Silva, vereador proponente. Indicação 510, 2017. Indico à mesa diretora, licenciado no regimento interno desta colheira da Casa Legislativa, que seja solicitada ao excelentíssimo senhor prefeito de cordeira, senhor Luciano Ramos Pinto, para que tome junto à Secretaria Municipal de Obra as devidas providências na necessidade de proceder à pavimentação asfáltica com a construção de galeria de água pluvial na Rua Diva Miranda, no bairro Sumaré. Justificativa. A pavimentação asfáltica à Rua Diva Miranda é de suma importância para os moradores, gerando qualidade de vida e oportunizando melhor trafegabilidade de veículos e pedestres. No entanto, os moradores vêm sofrendo com o período chuvoso, com acúmulo de água na via, dificultando o ir e vir dos cidadãos, danificando veículos e motocicletas que é diariamente transida por essas vias, fazendo manobras perigosas, o que, de certa forma, poderá ocasionar acidentes graves e danificação do patrimônio. Trata-se de um anseio comunitário e um sonho das famílias em serem agraciados com a pavimentação, uma vez que ameniza os transtornos causados pela ação do tempo, tanto no período chuvoso quanto nos períodos de seca. Portanto, conforme pedido dos moradores da rua supramencionada, solicita a construção do pavimento, que certamente irá amenizar as dificuldades dos moradores, embelezar a cidade e, sobretudo, valorizar os patrimônios residenciais. Sá de Sessões, Serena Kubitschek, 10 de outubro de 2017, Fabíola Mello de Carvalho, vereadora proponente. Indicação 511, 2017. Indico à mesa diretora, licenciado no regimento interno desta colher da Casa Legislativa, que seja solicitado ao assinante e ao senhor prefeito de Cordeiro, o senhor Luciano Ramos Pinto, que, junto à secretaria competente, possa instituir programas industriais caseiras no município de Cordeiro. Justificativa. Diante do preocupante crescimento do desemprego e do trabalho informal, incentivar as indústrias caseiras, constituir-se em importante alternativa de geração de trabalho e renda para as famílias residentes em Cordeiro. O objetivo do programa é também promover a valorização dos produtos artesanais, seu trabalho e suas raízes, proporcionando mecanismos de produção e de comercialização eficientes para o seu produto, viabilizando desta forma uma renda compatível para prover a sua boa qualidade de vida e de sua família. Já o pequeno agricultor, da apoio técnico e incentivo à implantação de pequenas indústrias caseiras, possibilitará a ele o melhor aproveitamento de sua produção. Saúde da Sessão, Inselmo Kubitschek, 10 de setembro de 2017, Robson Pino da Silva, vereador proponente. Temos aqui, senhor presidente, um ofício da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, ofício número 58 de 2017, Cordeiro, 1º de outubro de 2017. Ilustríssimo senhor Eliel Celias Mendes, presidente do Poder Legislativo Municipal. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente e atendendo orientações do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, estamos encaminhando para apreciação por essa Casa de Leis, relatório dos trabalhos desenvolvidos pelos equipamentos recebidos através do PAC-2, caminhão tipo basculante, placa KPW 8999, moto niveladora 120K, retroescavadeira Randon RD 406 e demais equipamentos que atuam junto à Secretaria. Caminhão LSH 2021, trator agrícola New Holland TL85, os quais se destinam a atender prioritariamente o setor de agricultura familiar. O presente relatório refere-se a serviços executados no mês de agosto e setembro de 2017, conforme fotos em anexo. Atenciosamente, Amarildo Lani Luz, secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca. Temos aqui, senhor presidente, o ofício oriundo do gabinete do prefeito, ofício 409 de 2017 e 421 de 2017, em resposta às indicações e requerimentos dos ilustres vereadores, se encontram na Secretaria da Casa à disposição dos mesmos. Temos também o ofício da Secretaria Municipal de Trânsito, em resposta à indicação da ilustre vereadora Elisabeth, se encontra na Secretaria da Casa à disposição dos mesmos, do mesmo, da mesma. Ofício número 172 de 2017, Cordeiro, 11 de outubro de 2017. Assunto convite. Excelentíssimo senhor Eliel Celias Mendes, presidente da Câmara Municipal de Cordeiro. Excelentíssimo presidente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, juntamente com o Conselho Municipal de Assistência Social, tem a honra de convidá-lo, bem como os demais membros desta Igreja Casa Legislativa, a estar participando da reunião da Comissão Intersetorial Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e do Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária, que se realizará na sede da Escola Estadual Municipalizada Rodolfo Gonçalves, cita a rua Eugênio Costa, 1049, bairro Rodolfo Gonçalves, no dia 17 de outubro de 2017, terça-feira, às 18h. Sendo que se apresenta para o momento, subscrevo-nos, atenciosamente, Vinícius Melo de Macedo, presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, e Magali Correia Feijó, presidente do CMAS. Temos aqui também, senhor presidente, um ofício de retirada de projeto de lei, cordeiro 11 de outubro de 2017. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho pelo presente solicitar a vossa excelência e demais edis, a retirada dos projetos de lei, número 132 a 137, considerando a necessidade de pequenas alterações, através das quais algumas modificações atenderão a adequações compatíveis com sugestões desta Casa Legislativa. Sem mais, para o momento, renovo meus votos de elevada estima e distinta consideração. Luciano Ramos Pinto, prefeito, excelente senhor Elielce Elias Mendes, presidente da Câmara Municipal de Cordeiro. Por hoje é só, senhor presidente. Obrigado, assessor de imprensa. Humberto, passamos a ordem do dia. Em única discussão, a solicitação de urgência ao projeto de lei número 149, barra 2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre altera as leis municipais 1.147, barra 2005 e 1.380, barra 2009, relativas à estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Cordeiro e da outras providências. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação nominal. Como vota, excelentíssimo senhor Hamilton Luiz Ferreira de Souza. Voto favorável, senhor presidente. Como vota, excelentíssima senhora Elisabeth Linhares. Favorável. Como vota, excelentíssima senhora Fabiola Mello de Carvalha. Favorável. Como vota, excelentíssimo senhor Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes. Favorável, senhor presidente. Como vota, excelentíssima senhora Jussara Barrada. Favorável. Como vota, excelentíssimo senhor Marcelo Duarte. Favorável. Como vota, excelentíssimo senhor Robson Pinto da Silva. Favorável, presidente. Como vota, excelentíssimo senhor Tiago Macedo. Favorável, vossa excelência. Eu também voto favorável. Portanto, foi aprovado por unânime pelos presentes. Em única discussão, a solicitação de urgência ao projeto de lei número 150 barra 2017 de autoria do poder executivo que dispõe sobre altera o valor atribuído ao símbolo CC9 instituído pela lei número 2103 barra 2017 não havendo quem queira discutir passamos ao projeto 50 discussão. Senhor presidente, só para a questão de esclarecimento que eu sei que esses projetos aqui foram retirados e esses aqui estão substituindo. Esse índice CC9 só para a questão de esclarecimento aqui para os servidores que estão aqui presentes esse índice é o de 6 mil que está vindo para 3 para 150 isso aqui é dos advogados só para a confirmação é isso? Isso é que foi aprovado aqui no início do ano e a gente está reduzindo agora o salário de advogados mais alguém queira discutir? Presidente, só para fazer aqui das minhas falas a fala do Hamilton Bitt que realmente é a redução do valor dos salários advogados que tiveram aquele reajuste no início do ano o prefeito retornando atrás entendendo que numa crise a gente deve cortar não dos servidores mas antes tentar fazer o esporte necessário nos carros comissionados é o que ele está tentando fazer para ver se ameniza a situação financeira do município isso com certeza com o apoio desta casa que tem cobrado isso dele o prefeito tem tido bom diálogo com esta casa a gente tem tentado orientá-lo com relação a esses cortes mais alguém queira discutir não havendo quem queira discutir passamos a votação nominal como vota senhor Hamilton Luiz Ferreira de Souza favorável senhor presidente a urgência urgência solicitação de urgência ao projeto como vota excelentíssima senhora Elizabeth Linhares favorável como vota excelentíssima senhora Fabiola Mello de Carvalho favorável como vota excelentíssima senhor Furtuoso de Fátima favorável senhor presidente como vota excelentíssima senhora Jussara Barrada favorável como vota excelentíssima senhor Marcelo Duarte favorável como vota excelentíssima senhor Robson Pinto da Silva favorável presidente como vota excelentíssima senhor Tiago Macedo favorável a vossa excelência eu também voto favorável a urgência então portanto foi aprovada a urgência unânime pelos presentes em única discussão os pareceres ao projeto de lei número 146 barra 2017 de autoria do poder executivo que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37 inciso 9 da constituição federal e da lei municipal número 2143 barra 17 e da outras providências não havendo quem queira discutir o projeto se encontra em discussão só para justificar mais uma vez nesse projeto sobre as contratações das pessoas que vão fazer o serviço de varrição e coleta que no total parece que vai dar em torno de 83 mil reais 84 mil e já foi anexado a este projeto o impacto financeiro conforme foi solicitado para esta casa que vai diminuir drasticamente o que era pago anteriormente a empresa terceirizada então parabenizar o executivo por esse ato presente acho que a gente cobra a gente muitas das vezes não concorda com os atos acho que nunca é tarde para saber que a gente precisa mudar algumas questões a questão do jurídico a questão da empresa terceirizada então eu tenho que parabenizar o prefeito Luciano a equipe da administração porque tem reconhecido tem ouvido esta casa o presidente todos os vereadores a gente tem conversado com ele e tomando essas medidas e outras mais precisam ser tomadas com certeza ele terá sempre o apoio desta casa e como líder de governo a gente agradece aos vereadores pelo diálogo que tem tido com o executivo para que a gente possa colocar a nossa cidade no rumo certo que ela merece estar mais alguém queira discutir o projeto governadora Fabiola boa noite a todos mais uma vez o Robson até seria para você mesmo pela sua liderança eu tive um tempo fora e mais uma vez gostaria nesse momento de dar os parabéns ao executivo de estar tomando uma iniciativa que vai estar diminuindo os gastos em relação a terceira mas a única preocupação que eu não tenho certeza ainda é que foi feita uma licitação e houve uma empresa vencedora foi cancelada? Segundo informações do executivo que serão canceladas as licitações para que esse processo seletivo possa ocupar essas vagas essas vagas então ainda não foi mas então tem a promessa de cancelamento isso segundo ele falou que inclusive não tem não dispõe de recurso para pagar o valor que foi licitado ok muito obrigado mas eu não posso te dar 100% certeza eu falo que eles repassam para mim que posso estar passando a vocês mas esse processo seletivo justamente é para suprir essas necessidades da a duração desse processo um ano prorrogado por mais um ano porque depois disso tem que ser feito o concurso acho que parece que eles vão elaborar o concurso público para suprir a necessidade dessas vagas futuramente mais alguém queira discutir o projeto não havendo quem queira discutir em única votação os vereadores que aprovam permaneça como estão portanto está aprovado em única discussão em redação final o projeto de lei número 146 de autoria do poder executivo que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37 inciso 9 da constituição federal e da lei municipal número 2143 barra 17 e da outras providências não havendo quem queira discutir em única votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão portanto está aprovado em única discussão os pareceres aos projetos de resolução número 21 22 47 49 50 52 53 54 58 61 barra 2017 que dispõe sobre concede título de cidadão cordeirense conforme vereador autor autora Fabiola Mello de Carvalho agraciado Gislaine Soares Machado Herdi vereadora autora Fabiola Mello de Carvalho agraciado Renan Lima Peixoto vereador autor Tiago Macedo Santos agraciado José Manuel da Silva Miranda vereador autor Tiago Macedo Santos agraciado Maria da Glória Ferreira vereador autor Robson Pinto da Silva agraciado Maria de Lourdes Oliveira dos Santos vereador autor Robson Pinto da Silva agraciado Josileia Pereira da Silva não havendo quem queira discutir passamos a votação nominal como vota o senhor Hamilton Luiz Ferreira de Souza favorável senhor presidente como vota a senhora Elisabeth Linhares favorável como vota a senhora Fabiola Melo de Carvalho favorável como vota excelentíssimo senhor Furtuoso de Fátima favorável presidente como vota excelentíssimo senhor Jussara Barrada favorável como vota excelentíssimo senhor Marcelo Duarte favorável como vota excelentíssimo senhor Robson Pinto da Silva favorável presidente parabenizar todos os colegas vereadores pelas escolhas dos agraciados como vota excelentíssimo senhor Tiago Macedo Santos favorável eu também voto favorável portanto foi aprovado por unânime pelos presentes em única discussão em redação final os projetos de resolução número 21 22 47 49 50 52 53 54 58 61 barra 2017 que dispõe sobre concede título de cidadão cordeirense conforme vereadora autora Fabiola Melo de Carvalho agraciado Gislaine Soares Machado Herdi vereadora autora Fabiola Melo de Carvalho agraciado Renan Lima Peixoto vereador autor Tiago Macedo Santos agraciado José Manuel da Silva Miranda vereador autor Tiago Macedo Santos agraciado Maria da Glória Ferreira vereador autor Robson Pinto da Silva agraciado Maria Delurdes Oliveira dos Santos vereador autor Robson Pinto da Silva agraciado Josileia Pereira da Silva Não havendo quem queira discutir passamos a votação nominal como vota excelentíssimo senhor Hamilton Luiz Ferreira de Souza favorável presidente como vota excelentíssima senhora Elizabeth Linhares favorável como vota excelentíssima senhora Fabiola Melo de Carvalho favorável como vota excelentíssimo senhor Furtuoso de Fátia favorável senhor presidente como vota excelentíssima senhora Jussara Barrada favorável como vota excelentíssimo senhor Marcelo Duarte favorável como vota excelentíssimo senhor Robson Pinto da Silva favorável presidente como vota excelentíssimo senhor Tiago Marcelo favorável eu também voto favorável portanto foi aprovado por unânime pelos presentes em única discussão os pareceres aos projetos de resolução número 1951 e 60 barra 2017 que dispõe sobre concede medalha mérito esportista professor Alcimar Sarruf Bittencourt conforme vereadora autora Fabiola Melo de Carvalho agraciado Paulo César Ventura Meireles vereador autor Tiago Macedo Santos agraciado Michael da Silva Oliveira não havendo quem queira discutir passamos a votação nominal como vota excelentíssimo senhor Hamilton Ferreira de Souza favorável presidente como vota excelentíssimo senhora Elizabeth de Oliveira Linhares como vota excelentíssimo senhora Fabiola Mello de Carvalho favorável como vota excelentíssimo senhor Furtuoso de Fátima favorável senhor presidente como vota excelentíssima senhora Jussara Barrada favorável como vota excelentíssimo senhor Marcelo Duarte favorável como vota excelentíssimo senhor Robson Pinto da Silva favorável presidente como vota excelentíssimo senhor Tiago Macedo Santos favorável vossa excelência eu também voto favorável portanto foi aprovado por unânime pelos presentes em única discussão e redação final os projetos de resolução número 1951 e 60 barra 2017 que dispõe sobre concede medalha mérito esportista professor Alcimar Sarruf Bittencourt conforme vereadora autora Fabiola Mello de Carvalho agraciado Paulo César Ventura Meirelles vereador autor Tiago Macedo Santos agraciado Michael da Silva Oliveira não havendo quem queira discutir passamos a votação nominal como vota excelentíssimo senhor Hamilton Luiz Ferreira de Souza favorável presidente como vota excelentíssimo senhora Elizabeth de Oliveira Linhares favorável como vota excelentíssimo senhora Fabiola Mello de Carvalho favorável como vota excelentíssimo senhor Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes favorável como vota excelentíssimo senhora Jussara Barrada Cabral Menezes favorável como vota excelentíssimo senhor Marcelo Marco Duarte favorável como vota excelentíssimo senhor Robson Pinto da Silva favorável presidente como vota excelentíssimo senhor Tiago Macedo Santos favorável eu também voto favorável portanto foi aprovado por unânime pelos presentes em única discussão os pareceres aos projetos de resolução número 23 e 59 barra 2017 que dispõe sobre concede medalha Edgar Rodrigues Luterbach conforme vereadora autora Fabiola Mello de Carvalho agraciado Sandro Ricardo Martins Barbosa não havendo quem queira discutir passamos a votação nominal como vota excelentíssimo senhor Hamilton Luiz Ferreira de Souza favorável como vota excelentíssimo senhor Elizabeth Linhares favorável como vota excelentíssimo senhor Fabiola Mello de Carvalho favorável favorável como vota excelentíssimo senhor Furtuoso de Fátima favorável como vota excelentíssimo senhora de Sara Barrada favorável como vota excelentíssimo senhor Marcelo Duarte favorável como vota excelentíssimo senhor Robson Pinto da Silva favorável presidente como vota excelentíssimo senhor Tiago Macedo Santos favorável vossa excelência eu também voto favorável portanto foi aprovado por unânime pelos presentes em única discussão em redação final os projetos de resolução número 23 e 59 barra 2017 que dispõe sobre concede medalha Edgar Rodrigues Luterbach conforme vereadora autora Fabiola Mello de Carvalho agraciado Sandro Ricardo Martins Barbosa não havendo quem queira discutir passamos a votação nominal como vota excelentíssimo senhor Hamilton Luiz Ferreira de Souza favorável como vota excelentíssima senhora Elizabeth Linhares favorável favorável como vota excelentíssima senhora Fabiola Mello de Carvalho favorável como vota excelentíssima senhora Furtuoso de Fátima favorável senhor presidente como vota excelentíssima senhora Jussara Barrada favorável como vota excelentíssima senhora Marcelo Duarte favorável como vota excelentíssima senhora Robson Pinto da Silva favorável presidente como vota excelentíssima senhora Tiago Macedo Santos favorável eu também voto favorável portanto foi aprovado por unânime pelos presentes em única discussão os pareceres aos projetos de resolução número 2046485762 barra 2017 que dispõe sobre concede medalha professor Pedro Américo da Silva conforme vereadora autora Fabiola Mello de Carvalho agraciado francisco laesse luterbach rilquer branco vereador autor Marcelo Marco Duarte da Fonseca agraciado Bruno da Silva vereador autor Robson Pinto da Silva agraciado Tiago de Paiva Menezes não havendo quem queira discutir passamos a votação nominal como voto excelentíssimo senhor Hamilton Luiz Ferreira de Souza favorável como voto excelentíssima senhora Elizabeth de Oliveira Linhares favorável como voto excelentíssima senhora Fabiola Mello de Carvalho favorável como vota excelentíssimo senhor Furtuoso de Fátima favorável senhor presidente como voto excelentíssima senhora Jussara Barrada favorável como voto excelentíssimo senhor Marcelo Duarte favorável como voto excelentíssimo senhor Robson Pinto da Silva favorável como voto excelentíssimo senhor Tiago Macedo Santos favorável eu também voto favorável portanto foi aprovado por unânime pelos presentes em única discussão em redação final os projetos de resolução número 2046 48 57 e 62 barra 2017 que dispõe sobre dispõe concede medalha professor Pedro Américo da Silva conforme vereadora autora Fabiola Mello de Carvalho agraciado Francisco Laesse Luterbach Ricker Branco vereador autor Marcelo Marco excelentíssima senhora elizabeth Linhares favorável 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 portanto foi aprovado por unânime pelos os presentes concedo a palavra na tribuna livre ao senhor Carlos Henrique Silva de Andrade para falar sobre condições de salários para os funcionários de saúde o senhor dispõe de 10 minutos conforme o regimento interno e seja bem-vindo essa casa de leis gostaria de justificar a ausência que do vereador Mário porque teve alguns problemas familiares aí precisou sair e o vereador André Lopes Joaquim devido a compromisso anteriormente assumido não pode estar presente na sessão o senhor dispõe de 10 minutos e pode ficar à vontade Boa noite a todos boa noite aos senhores vereadores boa noite a Elielso queria agradecer a presença de todos aqui os colegas de funcionários colegas amigos e agradecer a Deus por ter permitido esse momento dessa união entre os funcionários essa luta e mostrando que nós estamos com garra nós estamos vibrando e nós estamos atento às mudanças e não queremos aceitar mais injustiças em relação ao a nossa vida financeira dentro do município eu vou falar de eu puxei o tema salário mas eu quero abordar alguns assuntos interessantes para o meu ver eu peço só que se atende a que se atende ao que foi escrito para seguir o regimento que não pode desviar do assunto fazê-lo um favor esse tempo esse tempo diminui ou não não os 10 minutos só pode falar em um assunto se o senhor desviar eu tenho que cortar a palavra e o senhor voltar no assunto é o regimento não é norma minha não é norma do regimento da casa o obrigado o que eu gostaria de falar é que o momento momento Deus permitiu essa união para que nós conjugássemos com esses vereadores favoráveis aos nossos pensamentos um novo plano de cargos e salários para todos os funcionários municipais é o momento ideal para que aconteça isso a folha vai diminuir porque a gratificação cai alguns funcionários vão diminuir o seu salário tem que entender e os outros mais antigos vai aumentar quer dizer então esse plano ele é é imprescindível para o momento que nós estamos vivendo no município os funcionários públicos eles são patrimônio municipal é um patrimônio que o município tem imagina se você recebe uma fazenda uma herança casas e começa a vender o teu patrimônio começa a vender as casas o que acontece logo logo começa o tititi poxa aquele herdeiro está depedrando seu patrimônio o pai o avô ou a tia montou toda a estrutura patrimonial e aquele herdeiro começou a vender uma casa vende um boi vende uma propriedade vende outra nós funcionários públicos concursados e que não é fácil passar no concurso exemplificando em cargos como enfermeiro tiveram mais de 60 70 inscritos me parece para passar três quatro cinco para uma vaga difícil se estuda e aí você passa e depois você passa a sofrer uma pressão injusta uma pressão sem uma negociação com com um grupo de funcionários para que possa estar cada um avaliando o seu momento e a sua situação então o patrimônio deve ser mantido agora vamos pensar o seguinte eu falo eu sou farmacêutico do município com salário que estavam pretendendo passar para a gente como a gente vai aprender se especializar mais para oferecer melhor situação para os municípios cursos de pós-graduação está na faixa de seis sete oito mil reais ganhando aí mil e quinhentos reais como é que você consegue participar de um congresso como é que você consegue fazer um curso de pós-graduação imagina essa situação para todos os funcionários aqueles que você começa a diminuir a situação deles financeira minimiza a condição mesmo de pagar um colégio público quer dizer particular vai ter que emigrar para um colégio público e assim vai sucessivamente eu queria dar uma fugida que ele falou que não pode mas fica dentro pode fica à vontade pode ficar dentro do assunto vou estar quebrando o protocolo aqui mas pode ficar à vontade não mas o que que acontece eu queria falar do segredo não sei se vocês já ouviram falar do segredo o que que é o segredo o segredo foi descoberto pelos grandes pensadores pelos homens de sucesso por aquelas pessoas que conseguiram conquistar tudo que buscaram na vida e o que que é o segredo nada mais é do que a reciprocidade a reciprocidade é o que eu passo para frente eu espero receber entendeu então o que que nós estamos vivendo na nossa saúde hoje eu tô falando aqui eu aproveitei o momento porque eu sei que tem muitos internautas vendo isso chegam na farmácia chegam no posto de saúde chegam em situações adversas maltratando os funcionários municipais funcionários que estão ali para atendê-los de melhor maneira possível e aí passa a não ter o segredo passa a não buscar esse sucesso porque se você maltrata aquele que está ali você acaba recebendo de volta o seu retorno entendeu então esse segredo que eu tô falando é o segredo que se vocês forem pesquisar vocês vão ver que ele é fundamental para que possamos ter uma vida mais harmoniosa dentro do município dentro da secretaria de saúde dentro da secretaria de educação na convivência com vocês em relação aos projetos a tudo que vem acontecendo dentro do município se eu penso positivo se eu quero melhor para vocês essa energia fica circulando para beneficiar para a gente não é demagogia isso é comprovado isso tem estudos de comprovação todos podem fazer esse teste é só você colocar duas rosas numa água em casa separados uma você pensa positivo para ela amor amizade carinho e a outra você pensa em ódio em maldade em coisas ruins para ela aquela que você pensa desse jeito ela vai murchar e a outra vai ficar bonita isso tem trabalhos científicos em relação a isso e eu gostaria de passar também mais um tema que é a força do pensamento tem uma técnica interessante que ela favorece a sua melhora física eu digo isso porque é crescente o número de pessoas com com enfermidades e com o empobrecimento da população isso tem acabando caindo no SUS mas antigamente se pagava plano de saúde hoje não pode mais por conta do empobrecimento não só dos munícipes mas de todos em geral desemprego e tudo mais e aí passa a ter essa carência financeira e aí começa a ter problemas emocionais e começa a ter problemas de saúde a técnica é a seguinte quando estamos começando a dormir que você fica quase sonolento que vai dormindo aquela vou dormir não vou dormir aí você tem o pensamento eu quero ficar bom eu não tenho nada no meu organismo eu sou saudável Deus ilumina o meu corpo ilumina minha vida favorece a minha vida familiar favorece a minha vida emocional minha vida financeira eu tenho dinheiro no bolso para poder usufruir passear e aí você vai dormir esse pensamento fica dentro do seu organismo esse pensamento que é o pensamento positivo ele faz com que você se fortaleça para todos os dias da sua vida então eu queria essa é a minha mensagem eu não sei se eu aumentei o tempo se eu estou no tempo então eu queria agradecer eu sei que eu fui secretário de saúde do município eu conheço a equipe de saúde do município a equipe de saúde do município é muito boa e aí eu não conheço tanto da educação e de outros de outras categorias mas sei que esse patrimônio municipal do funcionalismo público ele é muito bom porque ele tolerar o que está tolerando passar dificuldades que estamos que falta grampo que falta papel que falta uma coisa e falta outra a gente está tocando barco isso é muito importante isso é muito bonito eu vou dar uma fugidinha aqui e falar responder a Robson em uma sessão que Robson em senhor vereador você comentou que a tabela do SUS ela é bem baixa eu e o colega farmacêutico Rodrigo participamos de encontro municipal em Brasília e foi unânime principalmente os secretários de saúde do norte e nordeste dizer que a tabela do SUS era satisfatória estou certo nós estávamos juntos conversando falamos nossa como é que pode como é que pode continuar com essa tabela mas deixa eu tomar um pouquinho de água aqui tá Andrade me dá só uma partezinha da sua aí por favor é eu sou até suspeita em falar porque também sou servidora e a gente trabalha todo mundo junto e cada um aqui presente tem sua especialidade e sua necessidade e em cada local se faz necessário ter um de nós um desses profissionais agora em relação a você porque você que tá na tribuna o seu trabalho é extremamente necessário porque você não é só um farmacêutico você é amigo dos pacientes que te procuram você é quase um psicólogo dos seus pacientes porque você trata todos eles com carinho com respeito e com muita competência quando eu tenho as minhas dúvidas sobre a minha saúde particular eu vou até você eu sei da sua responsabilidade eu sei do seu carinho por isso que essa casa tá tendo esse respeito pelo servidor por isso que essa casa tá com esse carinho em relação a esses projetos que chegaram por isso que nós tivemos essa preocupação o tempo inteiro de respeitar o nosso maior patrimônio tá Obrigado eu gostaria se pudesse mais um minutinho eu sou especialista em em citopatologia citologia clínica e eu dei aula na faculdade Souza Marques de neoplasias de mama e neoplasias do colo uterino estudei muito o processo de cancerização 80% da geração do câncer está na nossa cabeça 80% nos faz gerar de ficar doente então eu gostaria que essa mensagem continuasse pelos internautas continuasse por vocês profissionais que usem a força do pensamento para se curar para dizer que não tem nada para dizer que tem saúde para dizer que que nosso organismo ele é capaz de solucionar os nossos problemas e ele vai resolver obrigado obrigado Andrade só para concluir só para para concluir os meus colegas e vereadores sabem do meu posicionamento em relação aos servidores não vou aqui estar fazendo discurso para plateia até na na reunião lá do sindicato eu acho que vocês estão no direito de vocês estar reivindicando o que é de direito de vocês mas eu comentei no sindicato quero deixar registrado aqui que hoje no momento vocês estão brigando por uma coisa momentânea que vai resolver o problema paliativo o que a gente está propondo aqui junto com o sindicato é o que o senhor participou da reunião que eu disse que a gratificação quando vocês mais precisados desse salário de vocês na hora de se aposentar que vem as dificuldades vem a doença aí muitas das pessoas servidor viram um avô às vezes tem que ajudar cuidar do neto aí não tem um recurso e quando ele aposentar muitas das vezes ele está ganhando dois mil reais quando ele aposenta ele cai para mil dois e quinhentos cai para mil reais porque ele perde a gratificação não incorpora no salário hora extra não não incorpora então o que a gente tem que fazer primeiro resolver essa situação que vai resolver paliativo e depois a gente começar a brigar pelo plano de cargo salário dos servidores em relação essa contratação aqui essa câmara de vereadores todos nós aqui estão brigando para que faça concurso público porque essas pessoas que são contratadas hoje para trabalhar o que arrecada que desconta do salário deles vai para o NPS não vai para o IPANC e a intenção nossa é fortalecer o IPANC então fazendo concurso público a contribuição dessas pessoas que passarem no concurso público vai para o IPANC então o que eu penso da gratificação com todo respeito a várias pessoas que por aqui passaram passaram na prefeitura questão de hora extra hora extra gratificação sempre foi dos apadrinhados dos prefeitos dos vereadores sempre fazia a média o cara não fazia hora extra vai lá dava 40 dava 30 e ficava ajudando então conheço vários diversos servidores aí que são meus amigos eu não me sentiria bem em estar tirando do salário deles não me sentiria bem só que eles estão aí hoje com a idade avançada doente e não pode pedir uma aposentadoria porque fica com medo de perder essa gratificação então eu até parabenizo a a Gabriela aí porque a gente vem discutindo debatendo e o que obriga sim é pelo plano de cargo salário que não vai resolver um problema momentâneo não é um problema que vai resolver paliativo porque não adianta vai dar gratificação ganhar 100% a gente está aqui de passagem daqui quatro anos o próximo prefeito que entrar vai lá e bota a câmara vai e tira e não tem argumento para estar brigando então vamos brigar aí vamos resolver esse problema aí a gente unida aí democraticamente falando e e brigar pelo plano de cargo salário que a lei 408 de 92 tá aí tá valendo ainda mas não não se é aplicada então tem que sentar a câmara de vereadores executivo sindicato e como o senhor disse eu acho até que vai economizar bem mais mas pelo menos quando a pessoa aposentar vai ter um salário digno para sustentar sua família obrigado aí pela sua presença vereador Robson boa noite Andrada todos presentes desculpa que nas minhas falas eu esqueci de cumprimentar aos funcionários e munícipes é parabenizar né o senhor pelo trabalho que executa no município está nessa tribuna é o que o presidente bem relatou né inclusive eu enviei o anexo 5 da tabela salarial do plano de cargo salário hoje com o executivo para ver a viabilidade que não adianta também implantar um plano é ilusório que vai trazer mais prejuízo aos cofres prejuízo aos servidores que não vai poder efetuar o pagamento que esse plano também de 92 quando existe uma inflação de 30 40% ao mês então eles vão fazer aí a correção transformar esses valores que estão nessa tabela para a realidade atual para ver se há condições casos tenham condições vão chamar o sindicato para discutir né para poder saber se é viável a implantação caso não já tem um procedimento para a secretaria de administração do município segundo o prefeito para a implantação desse plano que acho que é um sonho de todos nós a câmara num todo tem lutado por isso né o sindicato atual eu acho que vai ser justo para todo mundo desde aquele que limpa o posto de saúde até o mais alto escalão que atende a população que são os médicos acho que é isso que é fazer justiça é isso que é ser justo é atender a todos é ser é justo com todas as classes não beneficiando uma ou outra classe eu acho que é isso que essa casa né tem que fazer tem feito e isso que o executivo também tem que pensar falando sobre a tabela SUS né eu falei porque eu já tenho estudado sobre isso a gente soube de uma de uma reunião que esteve em Brasília e segundo é o presidente das casas filantrópicas casas de saúde né que o grande déficit financeiro hoje além de ser a falta de administração nas entidades filantrópicas muitas das vezes né é é a questão da tabela SUS precisa ter uma ideia segundo relatos uma cirurgia de vesícula paga em torno de 2 mil reais o SUS paga 440 reais aos hospitais né um raio-x de tórax em média 37 40 reais o SUS repassa aos hospitais e ao município apenas 7 reais então se esses municípios não estão reclamando é sinal que eles estão sendo beneficiados mas que realmente pela é a audiência pública que a gente vê que hoje dos 100% que são gastos de saúde no município 30 é do governo federal e 70 é o município tem que arcar a gente sabe que infelizmente é um custeio muito alto e a verdade que hoje os governos do santo federal estadual estão empurrando todos esses serviços para que o município possa arcar eles passam valor ilusório né e na verdade é igual as atenção básica passa por média 10, 11 mil gastos 40 mil por PSF quem custeia a maior parte na verdade é o município né e o que acontece é essa questão que tem trazido transtorno financeiro pelo o déficit que o município tem que arcar os valores que são repassados não são suficientes para atender a demanda da população e mais uma vez parabéns aí e que a gente possa continuar com essa união e digam aos servidores se vocês podem contar comigo como sempre procurei apoiar todo o meu mandato desde a minha primeira legislatura estou com vocês estou aqui para dialogar meu gabinete está de porta aberta como eu sempre disse eu sou líder de governo mas eu tenho a minha consciência eu tenho o meu voto prefeita ninguém manda no meu voto o prefeito sabe isso respeito o prefeito respeito a vice-prefeita né existem medidas que a gente tem conversado com ele que precisam ser revistas e isso ele está vendo merece nossos parabéns e que nós juntos aí executivo legislativo sindicato né podemos discutir essa questão eh da tabela salarial dos servidores num todo por hora é só presidente boa noite obrigado Andrade Dando continuidade ao que você falou vereador Robson eu trabalho na farmácia já há um tempinho e eu tenho percebido que cada vez mais migram pessoas que tinham situações financeiras dentro do município boas para poder pegar medicamento na farmácia municipal quer dizer o que é isso é o empobrecimento da população é o dinheiro que não está circulando dentro do município por conta de alterações por conta de uma política é digamos assim com pouca orientação né e e aí o comércio sofre a a situação fica toda digamos assim prejudicada e a e a população tende a procurar o SUS para exames cirurgias mais medicamentos com isso o custo aumenta mais ainda boa noite não boa noite queria agradecer a todos e que Deus possa estar iluminando o caminho de todos obrigado amém seja sempre bem-vindo nessa casa de leis aí concedo a palavra na tribuna livre ao senhor Roberto Montequiari Werneck para falar sobre situação atual dos servidores públicos do município seja bem-vindo o senhor dispõe de 10 minutos quando passar o mandato aí a gente vai estar consultando com doutor psicólogo boa noite boa noite é antes de começar a fala só gostaria de pedir uma um momento até mesmo para fazer um reconhecimento e levando em conta né a a importância de uma pessoa na minha vida e que de certa forma era um servidor público e que foi capaz de certa maneira inspirar a minha vida e me fazer pensar sobre a realidade queria falar sobre a dona Fernanda e só pontuar nesse momento essa importância porque na minha adolescência ela foi uma das professoras que me inspirou a gostar de história me ensinou a pensar e a ser crítico então eu queria falar para você Fabiola que o mais legal foi o seguinte foi uma experiência da adolescência conhecer e nesses últimos momentos é perceber que aquilo que eu vi era verdade então a confirmação e falar da importância dela na minha vida como de outros professores e reconhecer o trabalho que foi feito e que foi capaz de transformar um adolescente com TDA H entregar em alguém que pode servir a comunidade e pensar a vida então só esse momento e eu queria aqui agradecer também a oportunidade de falar né o excelentíssimo senhor Elialso Francinha presidente da Câmara eu queria cumprimentá-lo cumprimentando o excelentíssimo cumprimentar também aos demais vereadores é os servidores dessa casa senhores e senhoras internautas e agradecer esse momento porque eu acredito que momentos como esse são capazes de mudar a história de alguma forma são capazes de mostrar caminhos diferentes daqueles que nós temos seguidos e eu creio sinceramente que pessoas mais capacitadas que eu poderiam estar aqui mas eu também acredito que o momento ele nos dá oportunidades e são essas oportunidades que também providenciam alguns para se posicionar em diante de algumas circunstâncias que não são as melhores e eu não estou falando simplesmente por uma consideração relativa a salário legalidade a minha fala nessa noite não tem essa função e nem é uma fala combativa a fala nesse momento ela tem o interesse de mostrar para que nós nesse momento possamos ver a oportunidade do momento que nós vivemos não simplesmente como cidade mas como nação que a gente possa olhar de fato as circunstâncias que nós estamos vivendo e que elas foram frutos de investimentos anteriores que não proporcionaram o melhor que é isso que nós temos afirmado constantemente aquilo que foi feito não produziu os frutos que esperávamos e se nós continuarmos no mesmo sentido a probabilidade é que os mesmos frutos negativos serão produzidos e nada vai ser alterado significativamente a minha fala de hoje portanto ela não tem como proposta trazer soluções fáceis para problemas tão difíceis a realidade é difícil é complicada mas também essa realidade mostra para nós oportunidades oportunidades de nós enxergarmos como disse coisas que ainda nós não víamos ou estávamos insensíveis mas quando toca em nossa vida quando afeta a nossa rotina nós começamos a parar para perceber e quando percebemos nós conseguimos perceber também que existem problemas maiores do que os nossos e que nós devemos nos engajar simplesmente não para resolver só o problema que hoje vivemos mas para olhar para a nossa cidade e perceber que a nossa cidade ela tem circunstâncias e realidades realidades que são extremamente precárias e pessoas que sofrem pessoas que padecem então esse momento é um momento oportuno eu creio eu e tem um poema né que eu gosto muito de Mário Quintana e esse poema foi feito uma releitura dele por Antônio Abujamra falecido e ele disse assim a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa quando se vê já são seis horas quando se vê já é sexta-feira quando se vê já é Natal quando se vê já terminou o ano quando se vê perdemos o amor da nossa vida quando se vê passaram cinquenta anos agora é tarde demais para ser reprovado se me fosse dada um dia outra oportunidade eu nem olhava o relógio seguiria sempre em frente iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas seguraria o amor que está a minha frente e diria que eu amo e tem mais não deixe de fazer algo de que gosta devido a falta de tempo não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz a única falta que terá será a desse tempo que infelizmente nunca mais voltará e eu digo para cada um aqui presente que esse tempo ele é muito precioso para que nós percamos com lutas para que nós percamos ele com embates e é um tempo valoroso para que nós possamos olhar o outro não como inimigo mas nós possamos olhar o outro como companheiro de caminhada se assim seguimos para o mesmo lugar na mesma direção é tempo oportuno e não voltará e como disse se me fosse dada outra oportunidade quantas vezes em quantos momentos essa é a lamentação de tantos tantos que poderiam estar aqui e não estão servidores públicos que estão sendo afetados pelo mesmo problema que nós estamos sendo afetados mas que não se posicionam simplesmente esperam a ação de outros para que as circunstâncias mudem não são capazes de se posicionar diante dos problemas buscando soluções mas nós estamos aqui então não vamos lambentar aqueles que não estão essa é uma oportunidade nossa de crescer de perceber que a nossa presença ela faz a diferença o nosso comportamento muda o mundo a nossa atitude ela muda a perspectiva de outros e rapidamente não vou levar muito tempo mas eu creio que existe uma questão que está em pauta para nós hoje não é uma questão de legalidade como disse não é uma questão relativa a salário é uma questão ética é uma questão moral é uma questão que fala a respeito de justiça de posicionamento justos que são capazes de mudar o mundo aqueles que nos fazem olhar portanto para o depois e perceber que a vida pode ser melhor e não pior é uma oportunidade portanto e quais são de fato as oportunidades que eu vejo nesse momento é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês quais são as oportunidades que nós vemos nesse momento que estão diante de nós eu diria que a primeira oportunidade é de conhecer os próprios caminhos e quando eu digo isso eu estou afirmando o que? que são diante das circunstâncias e desafios que podemos encontrar as oportunidades mas também as oportunidades que somos capazes de enxergar elas denunciam o que trazemos em nossos corações e em nossas mentes nós vemos o que trazemos dentro de nós os ensinos quem nos inspiraram quais foram aqueles que de fato nos fizeram enxergar a realidade de uma forma diferente até uma ilustração que eu gosto muito que fala a respeito de uma empresa de calçados e ela resolveu em determinado momento enviar dois consultores para a Índia para perceber qual era a realidade daquele lugar e se eles deveriam ou não implantar uma empresa de sapatos e assim enviaram um para uma determinada região da Índia e outro para a outra e esses indivíduos depois de algum tempo eles enviaram portanto um fax era na época do fax ainda eles enviaram e um dos que observaram a circunstância disse assim no seu fax não vamos poder e não devemos construir uma empresa aqui na Índia porque aqui ninguém usa sapatos e o outro enviou o seu relatório pelo fax que dizia o seguinte precisamos imediatamente construir uma empresa aqui na Índia porque aqui ninguém usa sapatos então é o olhar que redefine a nossa postura diante das oportunidades que estão diante de nós e as oportunidades elas revelam quem somos esse momento que nós estamos vivendo ele está revelando quem de fato nós somos é esse momento que revela também para as outras pessoas quais são as nossas referências e quais são os nossos valores quem nós somos diante do outro qual é a atitude que nós vamos tomar para mudar o que é esse momento que nós vivemos que revela a nossa visão para onde e até quando nós conseguiremos enxergar o que que eu vejo a respeito do futuro e é interessante que Cazuza cantou assim né eu vejo o futuro repetir o passado eu vejo um museu de grandes novidades será que estamos vivendo num museu e as soluções que tentamos trazer são aquelas que já estão embalsamadas ou será que nós vamos realmente olhar para a realidade que vivemos e vamos pensar nelas juntos para que possamos solucionar esses problemas e inspirar aqueles que virão porque são as nossas visões que inspiram o olhar dos outros e é importante que nós estejamos entendendo isso e a gente vê isso a cada dia eu queria compartilhar isso com vocês até mesmo por trabalhar num lugar que eu gosto muito que é o manancial e quando você tem a oportunidade de ver crianças jovens senhoras que não teriam oportunidade de ir a um psicólogo porque é caro e senta diante de você e você pode perceber o seguinte consegui plantar um sonho eu fico acho até que a minha esposa ela fica até chateada comigo em alguns momentos ou cansada que eu falo tanto disso sabe chego em casa não posso contar sobre os atendimentos mas eu posso falar sobre o que eu colhi e às vezes eu colho coisas tão maravilhosas olhares tão sinceros vidas que eu posso perceber crescendo e o serviço público ele pode proporcionar pelo menos um pouco para aqueles que não tem nada pode mudar a vida de crianças hoje que estão marginalizadas pode dar sonhos para aqueles que sequer conseguem enxergar o amanhã é oportunidade que nós temos hoje é tempo oportuno portanto para os vereadores isso eu digo de vocês perceberem o próprio valor eu queria que vocês pensassem sobre isso o valor que vocês têm o lugar que vocês ocupam é diferenciado é único vocês são aqueles que definem as regras inclusive o executivo ele tem que mandar para vocês os caminhos que eles querem trilhar para que vocês digam que se é possível ou não eu não vou me delongar muito eu só queria dizer para vocês que também vocês possam perceber quais são os reais valores que balizam a conduta dos senhores quem são aqueles que vos inspiram como eu disse a Fernanda me inspirou Dona Marilena Badini Henrique Júlio eu não vou falar das exatas porque eu não gostava de matemática então o pessoal das humanas me inspiraram bastante e me fizeram pensar e hoje eu estou aqui por causa deles eles me inspiraram e a questão é quem inspira o coração de vocês qual é o norte qual é a estrela que está diante de vocês e que mares vocês estão navegando é tempo oportuno para vocês pensarem também sobre o futuro que vocês estão ajudando a construir tem um cara que eu gosto muito que eu leio que é o Bauman e ele disse o seguinte nós hipotecamos o nosso futuro e o que é hipoteca a não ser você pegar um bem que é valoroso o seu importante entregar ele e depois de um determinado tempo você tentar reconquistar só que aí nós já perdemos o presente e esse o momento é o tempo do agora que é o tempo oportuno eu vou concluir tinha mais a dizer mas eu vou concluir lendo rapidamente uma conversa de um anjo com o demônio num livro chamado belas maldições de Neil Gaiman e nessa conversa o anjo estava fazendo algumas considerações com os demônios com o demônio o anjo Aziraphale e o demônio Crowley e a fala do anjo dizia assim agora eu parei de tremer ou quase que eu falo que se eu parar de tremer eu coloco a mão no meu pulso o anjo dizia assim sabe o mal sempre contém as sementes de sua própria destruição disse o anjo em última instância ele é negativo e portanto abrange sua queda mesmo em seus momentos de aparente triunfo não importa o quão grandioso o quão bem planejado o quão aparentemente a prova de falhas um plano maligno possa ser a condição pecaminosa inerente irá por definição se voltar contra seus instigadores não importa o quanto aparentemente bem sucedido ele possa aparecer ao longo do caminho ao fim ele se quebrará afundará sobre as rochas da iniquidade de cabeça para desaparecer sem um vestígio nos mares do esquecimento se plantamos o bem se plantamos a justiça vai prosperar e eu diria para vocês vereadores que nós servidores públicos não somos parte do problema nós somos parte da solução e é isso que nós queremos propor que nós juntos e unidos olhamos para a nossa cidade eu digo o seguinte como vocês nasci e amo cordeiro quando eu olho para o arraio do sapo eu falo para as pessoas talvez não entendam porque lá no Paraná era tudo muito amplo né eu olhava quando eu pensava em cordeiro eu pensava no arraio do sapo e aquilo ali para mim é o útero né e eu pensava assim poxa que vontade de voltar para lá para fazer alguma coisa de bem e me calei por dez anos e esse momento eu tenho certeza que foi uma oportunidade para tentar plantar um sonho eu queria agradecer a oportunidade de vocês desculpe o tempo eu tento ser menos prolixo mas agradeço Roberto o papo estava agradável dá uma parte aguarda um pouquinho na tribuna fazendo um favor só a vereadora Fabiola é não consigo nem falar Roberto né é Betinho né e nem nesse momento eu iria conseguir expressar exatamente o que eu sinto porque lógico você sabe que você me conhece eu vou chorar e não vou conseguir verbalizar mas eu tenho que dizer aqui em público a minha gratidão por você por tudo que a gente viveu né você sabe que naquele dia que a gente teve a aquela reunião primeiro aqui quando eu disse que eu estava saindo de casa e eu sabia estava saindo de lá junto né com eu não especifiquei mas era você que estava lá em atendimento a minha mãe e então eu tinha muita certeza do que você sabia né e tinha certeza de como eu estaria tratando esse momento tão delicado da vida do servidor público municipal porque você conhece a minha índole você conhece a minha família você sabe como nós fomos criados e eu costumo dizer que eu não tive só a bênção de um pra me educar bem eu tive a bênção de dois meu pai e minha mãe são símbolo de orgulho pra mim e eu tenho certeza que eles fizeram muito e de lá de cima vão estar me conduzindo pra estar continuando o que eles me ensinaram isso eu tenho muita certeza que isso irá acontecer mas em relação ao que você profissional fez por ela é ultrapassou né eu acho que eu daria tudo hoje pagaria tudo de tudo que eu pudesse pra ouvir os papos que vocês tiveram e que tão bem fez pra minha mãe nesses últimos tempos que foram muito doloridos então meu muito obrigado a você e todos os servidores vocês tenham certeza que é toda a dor e aquilo que você falou nós estamos eu tô passando por vários momentos de dor porque foi dor familiar mas também é dor no trabalho também porque esse é um momento dolorido pra todos nós pra todos nós munícipes e eu continuo dizendo que eu vou votar com o justo foi isso que meu pai e minha mãe me ensinou e eu com certeza vou estar aqui fazendo pelos munícipes de acordo com o que eles me ensinaram jamais vou voltar e por mais que eu quisesse muito que eles retornassem por exemplo se eu votasse contra hoje professor eu costumo dizer que minha mãe ia levantar do túmulo rapidinho eu gostaria muito que isso fosse real mas eu acho que seria tipo isso então são coisas que impossíveis de acontecer mas a gente tá aí pra lutar assim com os meus demais colegas a gente tem discutido muito né Francinha tem me escutado muito Jussara né que ainda tem estado mais próximo né ligo pra um ligo pra outro mas a gente tá aí pra fazer o melhor e eu tenho certeza que essa câmara vai fazer o melhor por Cordeiro tá bom meu muito obrigado e minha gratidão eterna a vereadora Beth também que é que é uma parte boa noite a todos boa noite a todos servidor é assim prestei muita atenção gostei realmente do que você falou porque às vezes a gente escuta muito falar na rua assim ah que os vereadores tá contra o prefeito ah que não vão votar então eu acho que assim ninguém aqui tá contra o prefeito eu acho que estão todos analisando a cada necessidade porque tem que ser um voto de consciência porque a gente sabe eu acho que eu como os demais vereador temos ciência o quanto é importante a cada servidor público dessa casa muito obrigado boa noite obrigado o amigo seja sempre bem-vindo essa casa de leis senhor Roberto Montechiari pela liderança do PTB a vereadora Beth a senhora dispõe de cinco minutos é presidente boa noite boa noite todos presentes é eu só queria agradecer é o doutor Paulo junto com até o vereador André que não tá presente pela força lá do serviço junto lá com tapa buraco lá do jardim de Alá e pedir que também não pare só lá né que faça os outros lugares que estão precisando e também falar com a vereadora Jussara que eu tive conversando com a secretária de saúde a respeito dessa desse repasse de recurso que foi feito pro hospital porque eu tenho me preocupado muito com a situação de todos os funcionários ali sei que ali todo mundo trabalha precisa e o salário ele já tá atrasado há quase dois meses e falei com ela que se esse dinheiro é destinado ao hospital que seja tomada a defesa de providência porque todos que trabalham ali precisam do seu salário e estão lá porque precisa realmente já tem pessoa passando até necessidade o mais muito obrigado boa noite pela liderança do PDT vereadora Jussara dispõe de cinco minutos pegando um um gancho aí na fala da da vereadora bete vou pedir o o líder de governo vereador furtuoso sabe do que se trata doutor Paulo do DR recebeu um telefonema de doutor Ângelo Monteiro vereador furtuoso estava presente devido a diversos pedidos ali no dois vales ali dois vales né é indo para a Samba ali perto do Jorge Erdi né salvo engano é o governo do estado conforme fez ali na curva do Janu autorizou fazer um um quebra-molas um quebra-molas ali perto da Samba para ser estudado pelo engenheiro e até hoje eu não vi força de vontade do DR aqui de Cordeiro para estar realizando isso porque foi autorizado pelo DR do governo do estado doutor Ângelo Monteiro que é presidente estadual eu acho que não há necessidade a gente ir lá no doutor Ângelo Monteiro de novo e reinterar um pedido uma coisa que já foi autorizada e a moradora dali sempre está nos cobrando infelizmente o vereador ele faz as indicações ele é pago para legislar e quem executa a obra ali pelo motivo de ser uma rodovia estadual quem tem que resolver o problema é o DR e já foi autorizado que nós conseguimos aí por intermédia do vereador furtuoso nós fizemos os nossos ofícios as nossas indicações assinadas pelos 11 e infelizmente até hoje não nos atendeu vereador furtuoso obrigado pela parte presidente obrigado pela parte vereadora boa noite servidores eu quero deixar bem claro que nesse dia eu estava de frente com o presidente do DR doutor Ângelo e a gente vê uma uma falta de de carinho até mesmo a falta de consideração do presidente do DR do nosso município que nem resposta nos dá que eu consegui com o diretor do DR doutor Ângelo em Cantagalo uma massa para se fazer tapa-buraco ele fez questão de buscar 60 km em Madalena em triunfo a massa asfáltica por capricho dessa de de não pegar em Cantagalo e está liberado tem um setor assim dito por funcionários que dentro do DR presidente se encontra inúmeras placas para sinalizar os locais que foram colocados os quebra-molas os quebra-molas e falta o que um pouco mais de força de vontade tá então combinar com o nobre colega que segunda-feira a gente vai estar comunicando o DR de Cordeiro se infelizmente a gente não for atendido vamos ter que voltar no Ângelo Monteiro presidente estadual do DR para que se resolva aquele quebra-molas ali que a população vem pedindo para evitar acidentes ali com certeza quantas vezes precisar a gente está indo ao rio para buscar uma melhoria para o nosso município obrigado vereador fortuoso pela liderança do PDT conceda a palavra boa noite a todos vereador Jussara dispõe de 5 minutos Elielson e fortuoso nós sabemos as dificuldades que nós encontramos para conseguir colocar aqueles quebra-molas tanto na curva do Janu quanto lá no loteamento ferreirinha que era também uma solicitação antiga dos moradores em relação ao Bet a secretária de saúde ela está mais do que ciente que esse dinheiro é do hospital Antônio Castro ela não repassou ainda porque ela não quis repassar e em relação a certidão negativa do hospital foi com sacrifício dos funcionários porque os funcionários aceitaram receber 900 reais para que fosse efetuado o pagamento esses 300 mil que está na conta da saúde desde o dia 27 do mês anterior foi uma conquista minha e da vereadora Fabiola como eu tinha dito aqui antes porque a vereadora Fabiola não estava presente então eu tenho muito a te agradecer a essa parceria Fabiola e eu não entendo a secretária de saúde em não querer retornar com pronto-socorro para o hospital Antônio Castro eu não entendo essa rejeição dela ao hospital Antônio Castro enquanto isso ela está colocando os nossos munícipes quase em risco e eu prefiro até me conter em relação a falar em relação ao PAN que a secretária de saúde montou em Cordeiro para não me exceder e colocar o próprio prefeito em situação que eu tenho certeza que ele ainda não tem esses conhecimentos porque na hora que ele tiver eu espero realmente uma postura dele em relação a isso agora é uma vergonha a secretária de saúde não ter repassado o dinheiro para o Antônio Castro mesmo porque existe um ofício do secretário de saúde do estado dizendo que esse dinheiro é para ser repassado ao hospital Antônio Castro por serviço já prestado em 2016 então a secretária de saúde eu já lavei as mãos em relação a ela ela realmente é uma perda de tempo Obrigado Boa noite, obrigado Obrigado pelas palavras pela liderança de governo vereador Robson dispõe de 5 minutos Mais uma vez boa noite presidente Só para falar que a lei da medida provisória 778 barra 2017 foi sancionada na última sexta-feira sobre os déficits previdenciários dos municípios esperamos que o município de Cordeiro possa conseguir parcelar esses débitos para poder diminuir um pouco os transtornos que o município tem passado devido a gestão anterior ter feito um rombo no Instituto de Previdência do município de quase 7 milhões os débitos que foram deixados foram outros demais débitos que hoje o município está tendo que arcar com a despesa de 450 mil reais por mês para poder manter a folha dos aposentados e pensionistas pessoas que se dedicaram há mais de 30 anos aos serviços públicos que merecem o respeito também de toda a administração do nosso município como também os demais aí que estão futuramente para se aposentar e com essa retirada do município do Cal que haverá a possibilidade do prefeito poder estar tentando uma linha de crédito que foi dito já para poder equacionar o problema dos atrasados que foram herdados pela administração anterior Presidente aproveitando a oportunidade eu espero que a partir do ano que vem também a gente possa viabilizar a melhoria da questão da receita corrente líquida do nosso município de recursos próprios foi sancionado também uma lei que vai garantir aos municípios uma grande conquista que o recolhimento de SS sob leasing de veículo plano de saúde e financiamento de cartão de crédito ficará para os municípios eu creio que isso daí vai melhorar as receitas dos municípios vai ser um valor não muito alto mas que vai trazer mais uma receita para o nosso município a gente precisa rever também o código tributário que é arcaico como também o código de postura a gente precisa sentar com o executivo todos os vereadores para discutir as alterações desses códigos que são também leis muitas antigas e o Cordeiro já desenvolveu muito desde que foram criadas essas leis do código tributário e do código de postura para a gente falar sobre essa questão do hospital mais uma vez parabenizar a vereadora Jussara vereadora Fabiola e pedir a esta casa que a gente possa fazer um ofício os onze vereadores para que a gente não receba só esses trezentos mil a dívida é um milhão de reais foram serviços prestados que o nosso hospital já ofereceu a nossa população eu acho que é um ato covarde o governo do estado tem que reconhecer essa dívida não só com o Cordeiro é mais de 180 milhões de reais com os outros municípios e isso que eu falo sacrifica os municípios sacrifica as entidades né eles de todos esses sacrifícios atende a população né é uma dívida de 2016 parece que pagou de janeiro a agosto ainda restam valores a serem pagos inclusive desses valores 400 mil do município que pode ser usado para melhorar também a qualidade de atendimento com medicamento com exames né então que a gente possa estar fazendo esse ofício já conversei com o deputado Paulo Mello ele falou que a Câmara pode fazer o ofício e os outros deputados que tiveram envolvidos que ele vai se empenhar o prefeito me autorizou a falar isso aqui para tentar conversar com o secretário de estado de saúde para repassar esse valor total porque além dos 300 mil o hospital vai precisar dos outros 300 e o município também precisa dos 400 mil reais porque né a questão financeira hoje vereador só para prorrogar a sessão por mais 15 minutos os vereadores que aprovam permaneçam como estão portanto está aprovado só pode continuar mais 15 minutos é então a gente só cortando o senhor me perdoa o vereador já tinha um compromisso já está no horário avançado então estou liberando vossa excelência bom final de semana para o senhor e sua família pode continuar então presidente como obteve essa conquista né as novas colegas nós estamos parabenizá-los ao Afonso Manerá que né que a gente também tinha entrado em contato com ele então que a gente possa fazer esse ofício os 11 vereadores assinando vamos pedir o prefeito também para assinar ele falou que também vai fazer um ofício para que a gente possa encaminhar nossas lideranças políticas vou pedir o deputado federal o Guleal que tem grande relacionamento com o Luizinho até que esteve ontem de ontem junto com ele anunciando os 350 milhões que o governo federal vai repassar o estado para que seja repassado aos municípios então a gente vai confeccionar esse ofício vamos mandar para o secretário de governo Afonso Manerá vamos mandar para os gabinetes dos nossos deputados né vamos pedir o prefeito com a secretária de saúde pessoal do hospital porque o nosso município hospital precisam desses recursos né precisa o hospital precisa desses mais 300 mil e nosso município precisa desses 400 mil para que possa fechar o ano sem deixar a nossa população nos atendimentos essenciais então espero que a gente possa estar confeccionando esse ofício para que na próxima semana possamos estar enviando as autoridades estaduais é deixando claro que né os polícias que eu tenho em contato já se colocaram à disposição para poder sentar com o secretário estadual de saúde para poder dialogar com relação a esses débitos pela liderança do PSDB a senhora dispõe de 5 minutos vereadora Fabiola é boa noite é gostaria que é de enfatizar né a guerreira que tem sido a Jussara e a gente a gente tem estado junto muito por causa dessa luta do Hospital Antônio Castro e eu tenho chamado muita atenção ela mesmo está se consumindo tanto que eu falo daqui a pouco você vai ter que estar lá né minha amiga vamos nos cuidar a gente tem nossos problemas a gente fica nervosa mas não pode ser assim então é em relação aos 300 mil é tenho muito que agradecer mesmo né ao Afonso e ao deputado Luiz Martins que nos acolheu num outro momento de emergência quando nós conseguimos estar com eles e passar das nossas necessidades porque dos 300 mil né viabilizar logo né o que seria o suficiente segundo foi nos informados pra gente poder conseguir a tão sonhada certidão que o nosso querido prefeito disse e eu acredito na palavra dele que com aquela certidão seria o suficiente pra ele retornar com o que está lá embaixo hoje né o pão pro hospital que todos sabem que vai fortalecer novamente o nosso hospital e ele não vai fechar se Deus quiser então foi o suficiente o necessário para o momento só o que está deixando a gente muito triste é essa dificuldade que eles estão querendo e colocando né não sei por que estou voltando hoje né não estive afastada efetivamente porque a própria Jussara estava junto Bilo está acontecendo isso aquilo vamos lá vamos ligar sei que você está com problema mas vamos vamos sim Bete Fabíola né hoje já sentamos conversamos mais uma vez expliquei pra ela que não era nem necessário esse outro ofício que veio lá de baixo porque a verba é específica a verba veio pro hospital de cordeiro não veio pro pra secretaria de saúde só que tem os trâmites legais passa pela secretaria pra ela repassar só que eu não sei qual a dificuldade que ela quis mas ela criou e essa dificuldade está trazendo mais problemas pros nossos funcionários do hospital Antônio Casco como ela disse se sacrificaram receberam menos pra poder também ajudar a nossa população não é só eles então a gente continua na luta a gente espera que seja resolvido agora o mais rápido possível pra isso poder acontecer e dizer que eu acredito que nesse momento cada hora mais um probleminha agora estão criando uma outra certidão aí agora vem a minha questão porque que pra contatualização passada não foi necessário essa outra certidão trabalhista que até onde a gente sabe ela é do município então se não pôde se não foi necessário antes porque que tá sendo necessário agora que venham me explicar que é assim que as coisas acontecem né a gente precisa de explicação pra poder entender então eu gostaria hoje de pedir mais uma vez o executivo por favor olhem com carinho pro hospital Antônio Castro que eu sei que a gente conversou você falou que queria Fabiola corre atrás Sara corre atrás e foi isso que a gente fez e eu tenho certeza que os demais estão juntos com a gente porque também se não tivesse apoio de Francinha se não tivesse apoio dos nossos outros colegas a gente também não teria conseguido porque vai pra lá vem pra cá isso né você sabe da nossa luta né Francinha então a gente sabe que essa câmara foi por nós duas beleza que venha se Deus quiser outro por todos nós porque foi uma coisa muito rápida não é porque seria só nós duas né mas o importante é que a gente conseguiu e que tá aí o que foi nos pedido e pedido ao hospital também então a gente espera que logo logo se resolva e que o Antônio Castro possa sorrir novamente boa noite obrigado vereadora pra pelas palavras só concluindo a a palavra da da vereadora Fabiola é teve uma intervenção municipal de dois anos no hospital Antônio Castro e nesse período os servidores os servidores da lei entraram na justiça e essa dívida dívida automaticamente quem vai ter que pagar ela é o município de Cordeiro então as certidões trabalhistas que o hospital deve no caso eu acho que pertence ao município então eu creio que isso aí vai estar se resolvendo da melhor forma possível eu recebi uma ligação antes no programa da rádio uma pergunta e sobre a questão do pagamento né tava até conversando com o líder de governo é hoje o pagamento talvez sairia hoje ou sexta-feira a gente tinha até uma reunião com a secretaria de fazenda hoje mas eles não vieram aqui porque estavam fechando a folha para pagar os servidores do município salvo engano aí sexta-feira já vai estar na conta foi por esse motivo que cancelaram a reunião com a gente quero dizer também pra ficar registrado aqui que não tem projeto nenhum aqui na câmara municipal de Cordeiro para liberar recursos para o prefeito pagar os servidores que já estão distorcendo as coisas na rua dizendo que estamos esperando a câmara de vereadores votar para que se paga os servidores independente da gente votar ou não a gente não tá dando dinheiro nenhum ao município não tem projeto nenhum aqui pra liberar dinheiro e eu também não vou colocar que eu não sou irresponsável um projeto de qualquer maneira aqui pra ser votado porque quem vai responder lá na frente vai ser eu judicialmente então aqui enquanto eu estiver à frente dessa casa eu vou cumprir os trâmites legais eu sei que alguns servidores ficam assim ansiosos para que se vote mas não adianta eu colocar o projeto de qualquer maneira tanto é que o executivo pediu pra retirar alguns pra estar refazendo e breve a gente vai estar sentando com o sindicato aí pra estar trocando ideia e resolver da melhor forma possível para os dois lados então fico muito feliz com a presença de todos vocês sejam sempre bem-vindos essa casa de leis ficam convocados senhores vereadores para sessão ordinária a realizar-se no dia 16 de outubro de 2017 às 18 horas nada mais havendo a tratar dou por encerrada a sessão boa noite a todos ficam todos com Deus a todos a todos a todos a todos que a gente sejam sempre a falar com a presença